400 conto de frete e eu acho que uns 30 kg fica até o final para ver o que veio nessa caixa aqui fala meus amigos tudo já com vocês sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal hoje eu comprei uma coleção aqui também que é de jogos tá que porque eu quem me conhece aí sabe que eu sou colecionador e também faço revendas de videogames tá se você não sabia se inscreve no canal aí pra você sempre acompanhar as novidades aí que eu pego para minha coleção que eu também pego para fazer negócio como é o caso dessa caixa beleza eu vendi o meu lote que eu tinha que de playstation 3 eu não tenho mais nenhum jogo de play 3 à venda então eu no mesmo dia que eu vendi apareceu essa oportunidade de pegar esse lote de play 3 que veio lá de manaus do pablo um abraço é isso aí pablo valeu pela negociação deus abençoe obrigado pela oportunidade e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aí esse lote de jogos aqui tem jogos de play 3 xbox 360 nintendo e né então fica até o final aí que tem umas coisinhas legais aqui viu joguinhos difíceis de encontrar beleza bora lá bom gente então esse daqui foram os itens olha que legal veio tudo dentro dessa caixa quantos jogos tem aqui raquel que eu não lembro sempre tanto jogos 164 de play 3 e alguns aí dos outros como i e xbox bom eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui vou tentar ser rápido mais rápido possível que não vai dar tempo de mostrar todos bem específicos né então assim ó vou mudar a câmera para vocês aqui e todos esses itens vão estar disponíveis tá bom então quem tiver interesse é só mandar mensagem no whatsapp ou no meu instagram beleza bom não deu para mudar muito mas eu acho que assim fica bom de ver né o fc3 dark souls 2 poxa esse aqui é difícil de ver pelo menos aqui para mim e com shadow of the colossus jogaço não sei por que esse jogo tá muito requisitado ultimamente need for speed need for speed rivals os mortal kombat esse daqui ficou top viu esse aqui eu já verei os mortal kombat tinha tava chato e tal que ele ali veio ficou top com o filho de black ops 2 muita gente gosta é o meu segundo favorito aí do play 3 ó esse aqui tá lacrado que ele tá lacrado off duty black ops 3 mais ou menos não curti muito feidei 2 need for speed hot pursuit skyrim prototype 2 e 90% dos jogos estão completos tá com o manual ninja gaiden darksiders 2 jogo difícil hein defiance naruto 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 ultimate storm revolution good night call of duty oh goshi recon metal gear rising o jogo mais repetido do play 3 eu acho que isso aqui need for speed the room ó tem umas coisas diferentes aqui em qual que é isso aqui test drive o limited esse eu não joguei ainda não far cry último far cry lançado pro play 3 dead rising 2 finians e furby não sei se assim se fala mas tá aí ó cavaleiros do zodíaco street fighter vs tekken far cry 3 ferrari challenger test drive caramba primeira vez que eu pego esse hein primeira vez MIB resistance 2 resistance fall of man transformers ó bem que o rapaz falou que nenhuma capinha tava quebrada ó todos bem conservados hein skate 3 skate 3 deixa eu abrir esse skate 3 skate 3 motor storm minicraft batman dragon age inquisition esse joguinho aqui ele também tem pra todos né tem tem pro ps4 também xbox one os quarteto fantástico só que esse aqui ele tá em espanhol ó os quatro fantásticos e silver surf esse tá em espanhol ó assassins creed brotherhood assassins creed black flag o revelation o hug ó mais outros batmans batman também é top em gameplay 3 max payne 3 darksiders 2 killzone 3 red faction ridge race 7 final fantasy 13 parte 2 metal gear solid 5 grand zeros 007 resistence 3 e king esse aqui é a primeira vez que eu pego também ó tem mais hein soul calibor 5 esse aqui que eu tava curioso de pegar hein o turok turok é uma das um dos difíceis aí não tá com manual primeira vez que eu pego esse jogo também mortal combate dc universe senhor dos anéis a guerra do norte tem aqui também outro repetido só que esse aqui tá escrito em inglês e outro em português né motor storm apocalipse e mais um dead rise 2 repetido hein e o earth defense force esse também eu nunca joguei não ah eita capivara hein capivara é quando é o jogo de um e o que tá dentro é outro esse aqui tá um cálculo de black ops depois eu vou ver que as vezes no black ops tá esse jogo dentro black ops 2 né blazing angels jogo de avião hein killzone 2 mais um cavaleiros do zodíaco 007 legends bioshock infinity beyond assassins creed 3 esse aqui é o metal gear guns of the patriots metal gear 4 game of thrones colin mccreen dirt maiden 13 e drive são francisco eita gente tem bastante coisa hein castlevania 2 battlefield hard line esse aqui é dublado em português né battlefield 3 battlefield 4 fórmula 1 2013 crisis 3 teken 6 science roll essa versão de science roll não tinha pego não fórmula 1 2012 tem um rapaz que tava me pedindo fórmula 1 agora não sei quem é sombra de mordor ultimate marvel vs capcom 3 legal que esse aqui tem um nemesis spiderman ultimate alianse 2 um charted 3 eita quanto jogo gente watchdogs dead island dead island essa aqui também é a primeira vez que eu pego essa versão bayonetta mma street man coach primeira vez que eu pego também oh fifa street 3 infelizmente esse jogo não só teve sucesso no play 2 né esse aqui também é a primeira vez que eu pego esse jogo não sei grand turismo 5 ó esse aqui tava sumido hein god of war acession tinha bastante no mercado agora tá meio sumido god of war 3 melhor god of war que já existiu uncharted 2 avatar de game army of two legal que dá pra jogar de 2 né alice madness returns esse jogo aqui tá bem difícil de encontrar também ultimamente sainte's role dandes inferno jogão diablo 3 esse nunca vi hein x-men ufc 2010 warhawk sonic only shed sonic all stars racing transforme street fighter 4 tem mais outra versão aqui de street fighter que eu tô vendo aqui agora ter said street socom 4 dd 10 de gab canalista warrior acho que assim que fala rid guitar hero 5 curto pra caramba hein guitar hero tomb raider só que a pior coisa que fizeram foi deixar o guitar hero jogado apenas com guitarra gostava mais de jogar quando era com o controle. Dishonored. Call of Juarez. Poxa, esse aqui tá difícil de ver também. Injustice. Esse eu nunca vi, gente. Nunca vi esse daqui, ó. Não sei nem como é que é. Spec Ops. The Line. Mortal Kombat Complete Edition. Esse aqui tem o Clayton. Kratos, o God of War. Essa é a versão mais top. Heavy Fire, Guitar Heroes Warriors of Rock e Guitar Heroes 3. Meu preferido, gente, que esse aqui ainda dá pra jogar com controle. Meu preferido. Bom, ah, tem mais jogo aqui de Play 3. Achei que já ia mudar. Dirt 3, Epic Mickey 2, Playstation All Stars, FIFA 18. Eu acho que esse aqui deve ser o último FIFA lançado pro Play 3, hein? FIFA 17. Ah, agora o que tem aqui é futebol. Futebol nem é jogo. Futebol. Ó, vou mostrar só esses aqui, ó. PES 18. Também o último lançado pro Play 3. Me desculpe a galera do futebol aí, gente. Eu gosto de jogar de dois. Como vem visita aqui em casa, quer tirar um comprinha. Ó, PES 2009. PES 2008. Ó o Cristiano Ronaldo aí. Como era novinho, né? E o restante é tudo PES, hein? PES e FIFA. Bom, agora sobrou só os de 360 aí de Nintendo Wii que eu vou mostrar pra vocês. Jogos de Wii. PES 2009. Dance Revolution. High School Music. Esse aqui é de PESCA. Das Princesas. Wii Fit Plus. E o FIFA 2010. Esses foram os de Wii que chegaram. Agora a gente vai pôr os de 360. Far Cry 4. FIFA 14. FIFA 13. PES. E tem um Naruto aqui, ó. Naruto Storm Generation. PGR. Ninja Gaiden 3. Jogo bom. Dance Central. Jogo muito bom, hein? Tune Hawks. Tune Hawks. Esse eu nunca joguei, não. Esse aqui eu nunca nem vi que... Não sabia que existia. Disney Kinect. Forza Motorsport... Motorsport 4. Mais um Marvel vs. Capcom, hein? Esse eu... Ixi, esse aqui eu nunca nem vi, cara. De corrida. E os pinguins de Madagascar também. Nunca vi também. O último jogo de Kinect aqui, ó. Kinect Adventures. Baita jogo legal, hein? Então, meus amigos, tá aí, ó. Lote novo pra coleção aí de vocês, beleza? Se interessou, manda mensagem no WhatsApp ou no Instagram. Lembrando que toda quinta-feira, às 8 horas da noite, tem live de vendas de games, tá bom? Então, algumas coisas aqui que sobrar, a gente vai mostrar lá na live também, beleza? Conto com a contribuição de vocês aí pra tá comparecendo nas lives. A gente vai fazer live novamente de jogatinas, tá bom? Eu vou só definir o dia, acho que eu vou fazer sábado. Depois, quem puder, deixa aí no comentário que dia que vocês acham legal fazer live de jogatinas. E espero vocês nas lives e nos próximos vídeos, beleza? Fica todo mundo com Deus e um ótimo 2022. É nóis! Agora, muito trabalho!